Hoje vamos falar do jogo de ação do ano? Com certeza, dificilmente vai ser superado. Então começamos a falar de Astral Chain. Não só de ação, mas eu acho que do ano, pelo menos pra mim até o momento. É, deixa eu pensar, eu acho que é do ano. Acho que tem tudo pra ser o melhor jogo do ano. Tipo, não é todo dia que a gente vê uma mistureba muito louca assim, que dá tudo certo. Normalmente não, né? Alguma coisa sobressai, outra parece gordura ali, mas nesse caso deu muito certo. E tem o selo Platinum, que é famosa pelos seus jogos de hack and slash, porém nesse meio que tudo deu certo. De plataforma, puzzle, as investigações. Acho que surpresa foi a palavra da vez com esse jogo pra mim, cara. Porque eu esperava um Devil May Cry meio misturado com baioneta ali, uma pegada nesse sentido, batalhas desenfreadas e tudo mais. E logo que você entra no jogo, você já tem uma quebra totalmente desse paradigma, totalmente mais voltado pra missões, algo de exploração. São policial, né? São policial. Você tem que atravessar na faixa de pedestres. É, você tem que... Mas assim, quando esse jogo foi anunciado, eu fiquei meio assim, do tipo, pô, mas como assim vocês já tem um jogo nesse estágio de produção, sendo que não tem nenhum gameplay de baioneta. Só tem tipo, baioneta 3 em desenvolvimento, que já fazia tempo que tinha sido anunciado. Eles me veem com o jogo quase pronto. Aí eu fiquei meio, pô, mas como assim? E aí quando eu joguei, eu fui sendo conquistado meio que minuto a minuto do jogo, porque a primeira hora dele, isso é uma coisa que a gente tinha falado antes, né? Que ele parece ter muitos finais, o tempo inteiro é muito empolgante, do tipo que você joga de pé, assim. Tanto que ele consegue, em cada caso, ser como se fosse algo fechado em si mesmo, assim. E você começa escolhendo entre os gêmeos, né? Isso. Akira e um outro que você acaba dando nome, né? Porque você acaba criando, que são gêmeos Howard, né? Você escolhe entre um deles, eles fazem parte da polícia normal e são recrutados pra essa polícia especial chamada Neuron. Exatamente. Que é uma polícia que os caras acabam combatendo quimeras, né? Que são criaturas que estão atacando a Terra e ameaçando a Terra naquele momento da história que a gente é apresentado, né? É, o mundo é bem no futuro, é 2078, a humanidade tá meio que à beira da extinção e é o último bastião ali dos sobreviventes que se chama Ark. É, se você juntar num continente ali chamado The Ark, né? E essa polícia de elite tem controle sobre as quimeras domadas, através dessas astral chains, essas correntes astrais, que conversam com essa outra realidade. Porque não é só uma invasão alienígena, digamos. Eles sequestram os humanos e levam pra eles em outro lugar. Então a gente tem muito da nossa realidade e também da realidade desses monstros. É, e esses monstros domados eles se chamam de legions, né? E aí você tem tipos diferentes de legions, você começa com o sword e a sua parceira começa com o arrow, né? E aí você já é apresentado de cara pra army, beast e axe, que são os cinco que você acaba, que também acabam definindo o estilo do seu personagem na medida que você vai adquirindo legions diferentes, né? Você pode ter um personagem que atira de longe, um outro que faz combos mais de perto. É, é difícil você ficar só em um deles. Tipo, não faz sentido. Todos têm sua função, não só dentro do combate, mas fora também. E é legal misturar tudo. Cria um leque de possibilidades gigantesco, porque cada um tem suas habilidades, sua árvore de habilidades. Tudo que é de RPG e também é um jogo de RPG, é um recém slash com RPG, tudo combina. Um jogo de plataforma, um jogo de puzzle. É o jogo mais completo que eu vi. As partes de investigação são demais de boas. Você pega, inclusive, quando você tá usando a Beast Legion, que você tem que perseguir ou encontrar alguém, você pega algum item daquela pessoa, que pode ser uma latinha, uma carteira, alguma coisa, você dá pra Beast Legion cheirar e ela começa a rastrear a pessoa pelo mapa e você vai acompanhando ela até você encontrar a pessoa. É, até esse esquema do Ari, que é essa sua visão além do alcance, digamos, que todos os jogos têm, tipo, a Lara Croft tem, todos os Assassin's Creed, os protagonistas têm, é diferenciado porque é como se fosse um apetrecho do policial. Então tem aquela voz robótica dizendo. E aí, conforme você vai subindo o seu nível de elite dentro da polícia, você vai desenvolvendo esse Ari também. Tipo, dá mais detalhes das pessoas que você analisa, das coisas do cenário. Aí você vê que ali você consegue, com o Arrow, acionar com uma flecha. Ou então você consegue mandar o Army lá pra ele levantar uma caçamba de lixo, coisas assim. E ele, eu não diria que ele tem esse K de Metroidvania, mas como ele é fechado nos seus arquivos de caso, né, da polícia, é legal revisitar pra que você tenha acesso a novas áreas com os novos Legends que você vai adquirindo. E pra você completar os Legends, né, essas Arves Skills que você falou, não tem jeito. Se você não voltar pra revisitar outras fases, você não consegue completar. Aí tem, você ganha itens especiais na medida que você vai virando Master em cada um dos seus Legends e vai desenvolvendo isso cada vez mais. A gente tá falando Legend, não é porque, né, mas é porque o jogo não tá traduzido como de costume nos jogos da Nintendo. E esse jogo é produzido pela Nintendo, inclusive tem uma galera muito parruda envolvida, né. Um produtor, o Yamagami, ele é um produtor sênior da Nintendo. Ele tá envolvido, assim, fervorosamente nesse jogo, com supervisão do Hideki Kamiya. Com Taura, também envolvido diretamente. Ele ficou famoso com o Nier Automata, ele foi um dos principais designers do Automata, ele estreia na direção desse jogo. E tem muito do Nier Automata, eu falo isso, né, mas o que é esse jogo? Se você curtiu lá o jogo que fez um baita sucesso, tem alguma coisa pra você nesse jogo. Por mais que ele seja mais convencional em termos de história, não tem as bizarrices do Yokutaro, mas eu acho que ele é especial em abrir possibilidades, em ser revigorante. E pra quem é fã de anime, o character design é do Masakazu Katsura. Inclusive tá acreditado no tipo Yuzo Koshiro ali, nos cards iniciais. Inclusive tem até Shueisha na frente ali, bem na tela principal, logo que você entra no jogo, né. E tem muita coisa estilo anime, né, cara. Porque assim, na medida que você vai evoluindo no jogo, tem algumas cutscenes especiais de quando você faz um combo legal e você vai finalizar os Legends. Os Quimeras, que você retira o score. Cara, aquilo é lindo, né, velho? E é legal falar da dificuldade, porque ele sugere, caso você tenha uma bagagem entre os jogos da Platinum, você jogar na dificuldade de Platinum, que eu achei legal demais. Ela é super balanceada, não é aquele tipo de dificuldade que você vai penar e tal. É, na verdade, gostoso de jogar. E o hack and slash dele é diferenciado porque você não vai ter muitas armas ou habilidades pro seu personagem. É mais a conexão entre eles. E a conexão meio que literal da corrente. Como você comba com os Legends, né, usando o sistema de tia, inclusive. E tem como você amarrar os seus inimigos rodeando com a corrente e tal. Literalmente você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo quando você tá jogando. Pode aparecer um nó na cabeça, mas você se adapta até que rápido. É super rápido, super rápido. Porque quando você segura o ZL, o personagem fica sob seu controle. Porque o Legion, ele tem uma Yali, né, que tem controle sobre ele e tal. Você consegue acionar umas habilidades especiais que você atribui antes e tem tempo de cooldown e tal. Mas quando você assume o controle dele, que você traz ele pra perto ou você afrouxa a corrente, você consegue fazer isso. De aprisionar ou então passar a perna, né. Sim. Tem uns que são muito rápidos. Você puxa ele de volta. Não tem nada melhor que passar a corrente. O cara cai no chão, fica todo atordoado e você arrebentar ele. Outra coisa interessante são as missões, né. Que normalmente, como você é entregue a esse jogo e você tem esse ambiente meio que mundo aberto, que você pode ficar rodando ali, conversando com as pessoas e tal. Você falou da... Procurando latinha. É, procurando latinha. Você falou de não atravessar a rua no semáforo, na luz verde. E você é multado. Se você passar na vermelha, você pode ficar pegando latinhas no chão e colocando no lixo ali, deixando a cidade limpa. É, pode parecer besta, mas quebra o ritmo de uma forma muito bem-vinda, assim. Além disso, tem várias missões perdidas ali, né, dentro do mapa de cada cidade. Missões super criativas. Desde você ajudar uma pessoa que tá infectada a andar com caixas. E você tem que ficar equilibrando as caixas com o controle do... Equilibrar aquele sorvete lá, me dê os meus. Do suíte, o sorvete que você tem que levar pra criança que deixa o sorvete cair no chão. Sempre vem alguém correndo e derrubar o sorvete. Até ajudar um personagem que quer chegar numa menina e ele não consegue chegar e você vai com o seu Legion pra ouvir perto dela o que ela gosta mais pra você comprar o presente. É, e é bom ver que os Legends, tanto os Legends quanto as Quimeras, elas são invisíveis ao cidadão comum. Então tem pessoas que realmente vivem uma vida achando que, tipo, tá tudo bem, ou então pode ser que fique tudo bem. E aí as aparições das Quimeras é tido como se fossem fantasmas. Então tem até essas questões no jogo. Até porque você limpa a corrupção que eles... Só do contato aqui com a gente, não só com pessoas, mas também com... E aí as pessoas ficam doentes por causa dessa corrupção, né? O cenário fica corrupido. Fica. E você tem que limpar seus Legends, né? Você tem uma determinada área dentro do jogo que você vai lá... É, e você coloca o seu Legion e você fica ali tirando os cristais de corrupção que estão no corpo dele. E outra coisa pra falar do mundo astral, né? O mundo astral você falou um pouquinho, mas quando você entra no mundo astral é uma coisa meio abstrata, meio bizarra, né? Até o Lodin é bonito, né? É, o Lodin é legal. A trilha sonora muda, fica uma trilha sonora muito boa. A trilha sonora, aliás, é outro ponto forte do jogo. Que me lembrou muito do Kei Chokabe, que também é um veterano amigo do Yoko Taro, lá de faculdade, do Nier. E lá que tem as resoluções de quebra-cabeças muito bem implementadas. E tem umas pessoas andando, é meio bizarrão, né? Fica uns vultos das pessoas andando assim, até meio assustador quando você tá lá dentro. É um mundo fascinante e misterioso e você usa os Legends, por exemplo, o Armes, ele consegue levar plataformas e ele tem esse lance de você... Os Legends, eles flutuam, então você aciona a corrente um pouco pra frente e depois você se impulsiona até lá. Então é um jogo de plataforma sem pulo. De uma forma absolutamente original, que conversa com o lance do monstro, até porque ele não pode ficar o tempo inteiro solta. Ele fica no seu braço. Você tem uma quantidade de... O Legatus ali, que você traz ele de volta. E aí você... Ah, aqui eu vou usar esse. Aqui eu consigo cortar as vigas com o ar... Com um dos primeiros ali, o sword. O sword corta, o X você quebra algumas coisas maiores, né? E aí você puxa com o arme. E com o beast você fareja, pode pegar coisas no chão. E o Aron... A distância. Cara, é incrível essa variedade de coisas que você consegue fazer ali com os sistemas. Tipo, você tá com umas 20 horas de jogo, o jogo vai apresentando novas coisas, novos elementos e vai só cada vez... Bom, eu honestamente achei que o jogo acabaria, tipo, umas quatro, cinco missões antes. Aí depois o jogo acabava de novo. Pra mim, duas missões antes do final. E tem vários finais, assim. Um melhor que o outro, diria, assim. Porque ele vai cada vez surpreendendo mais na progressão da história e com os poderes. Não tenho o que falar mais. Tipo, eu amei esse jogo de paixão do começo ao fim. E, tipo, é o meu jogo do ano até o momento, sem dúvida. Olha, eu desde que peguei, joguei 30 horas direto. Faltam algumas missõezinhas pra terminar ainda. Pra eu terminar todos os case files. Lembrei uma coisa que falta a gente falar. Você pode adotar gatinhos no jogo. Ah, pode crer. Tem um recanto específico lá, né? Você vai lá e você dá comida pros gatinhos. Eles ficam lá, miando e tal. Porque dão itens especiais. Dão itens especiais. Os gatos, eles são altamente sucessíveis à interferência das quimeras. Então, eles acabam colocando os gatos todos num lugar só. E aproveitando também, só uma última coisa. Dá pra você jogar co-op. Dá pra você dar um joy-con pro seu amigo e ele joga com o Legion. Fica meio bagunçado, mas é uma opção e é divertido também. É divertido. Mas é isso aí. Astral Chain é exclusivo do Nintendo Switch. Foi lançado dia 30 de agosto, então já tá disponível. Dá uma olhada, joga, vê o que você achou. Comenta com a gente aqui no canal. É muito importante a gente saber da experiência de vocês também. E é isso aí. Valeu.